E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje, galera, é o Conferindo Game de Sword Arts Online. Eu já joguei o jogo, eu já tinha uma conta, uma continha no level 20 e poucos, já que eu, cara, cheguei no level 20 e poucos em um dia, tá, que eu fui jogar. Eu acabei me empolgando no Conferindo Game, mas infelizmente, o outro Conferindo Game que eu fiz desse jogo aqui, ele acabou tendo vários problemas, tanto na voz, na questão de áudio, quanto na questão também de gameplay mesmo. Então, eu tô resolvendo fazê-lo novamente, de uma maneira mais daorinha aqui, mais dinâmica. Cara, o jogo é sensacional, vou tá mostrando aqui pra vocês, tá. Eu vou iniciar uma nova conta, então quem quiser jogar aí comigo, mano, só colar aqui, ó, no servidor EN Server 01, beleza? EN Server 01, ok? Então eu vou dar o link start, e bora lá, galera. Lembrando, garela, garela é fogo também, né, rapaziada? E lembrando que eu vou dar alguns cortes e tal, fazer umas transições mais legais pra me conseguir mostrar o máximo de conteúdo que eu conseguir no menor tempo possível pra ficar uma parada mais dinâmica, beleza? Então bora lá, vou dar o start aqui, e se liga, o start já é muito da hora. Cara, vocês já vão, quem já assistiu o Sword Art Online, em ênfase, a primeira temporada, cara, vai com certeza pegar uma nostalgia e se identificar com esse link start aqui. Então bora lá. Vai vir o link start, cara, é igual, se liga. Ah, é da hora, né, rapaziada? É da hora, é da hora. Eu vou cortar alguns loads aqui pra ficar mais rápida a parada, beleza? Ó, aqui, rapaziada, estou na parte de criar o personagem, tá? Tem Gender, ok? Então vocês podem aqui, tanto criar um personagem feminino, quanto um personagem masculino, tá? Aqui tem os tipos de voz, que vocês podem ver aqui também, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Link start! Link start! Link start! Link start! Link start! Tem várias vozes aqui. Aqui tem a parte dos cabelos, né, rapaziada? Vários cabelinhos aqui também pra vocês criarem o personagem de vocês, ó. Dá pra vocês verem aqui, da horinha, né? Bonitinho, pá, ó. Se eu quero... Achei bem da hora esse cabelinho, ó. Tem um cabelinho meio Sasuke aqui, meio emo, né? Esse cabelinho mais feminino aqui. Esse cabelinho aqui mais lambido pela vaca. Ó. Vários, vários, vários tipos de cabelo aqui. Esse cabelinho aqui eu acho da hora também. Esse cabelinho aqui é da hora. Esse cabelinho aqui também é da hora. Esse aqui é da hora também. Fazer um personagem com ele. Ó. É da horinha. Esse aqui não achei tanto. Esse aqui é da hora também, esse cabelinho aqui. Esse aqui... Também é da hora. E esse aqui, cara. Esse aqui eu achei bem da hora também, ó. Pra vocês criarem Ah, também tem a parte aqui dos rostos, né Vai modificando o rosto do teu personagem Aqui, conforme tu Tu quer fazer aqui As paradinhas e tal, né Tem uns feios pra caramba, né, mano Aqui vocês conseguem também Colocar Ou cicatrizes Ou tipo, tem sarda aqui que tu pode colocar E tem maquiagem aqui Um blurzinho, né, das bochechinhas Vermelhas, aí tem as cicatrizes Aqui também, ó, que tu pode colocar Em ambos os lados do rosto Várias coisas aqui, ó Dá pra te ser o Maegirl Também, se tu quiser, mano, botar um coraçãozinho Aqui do lado pra ser o Maegirl Pode ser também Tem aqui Vários desenhos, cara Vários desenhos, ó, dá pra te fazer o Naruto aqui, se tu quiser, mano, dá pra te fazer O Shanks, mano, quem manja de One Piece aí Fazer o Shanks aqui, ó Com cicatrizinha dele Dá pra te fazer Várias paradinhas aqui, mano Várias, várias cicatrizes aqui Aqui, no caso, vai ser O tamanho e a skin color Do teu personagem, tá Tipo, aqui tem o tipo médio Aí tem O Slim, né E o X Slim É bem cruxinho Aí tem o médio aqui Que eu mostrei pra vocês Tem o grande, né E tem o... Muito grande no caso, né O... Aqui tem as skins colors Também, tá, rapaziada Ó Tá mudando as skins colors Ali Do personagem Bacana, né Então vamos lá, rapaziada Eu vou criar meu personagem E dessa vez eu vou criar um personagem Feminino, tá Assim que eu finalizar aqui A minha edição Eu volto, beleza Bom, galera Criei a minha personagem aqui, ó Tá bonitinha Criadinha Topzera Ó, que coisa mais linda Eu vou dar um close aqui, né Pra vocês verem Olha só Que coisa mais mega, rapaziada Agora vamos dar, né Complete aqui Entrar com o nomezinho Eu vou colocar o nome de... Não, não vou colocar Fire Mix, né Não, vou colocar Fire Mix sim Vou colocar Fire Mix Até pra você Facilitar vocês De me acharem no game aqui, tá Vamos botar Fire Mix E parte, rapaziada Vou cortar aqui E voltar pro game, beleza E bom, galera Dando início aqui A... A gameplay do jogo, tá Esse é o nosso Tutorialzinho aqui Onde a gente Todo mundo inicia aqui, tá Ok Lá na frente Nós temos a nossa Companion, né Galera Nossa companheira Ela vai nos acompanhar Em toda a nossa aventura Durante o game, tá A movimentação dele É muito boa As habilidades também São bem fluídas Bem da hora Temos a nossa... O nosso Dashzinho aqui, ó Que serve como uma esquiva Mas atentem-se lá em cima, ó Que gasta SP Bem da hora Temos as nossas habilidades Aqui também Esta habilidade aqui É uma habilidade do Kirito, tá Que só pode ser usada Quando tu tá manejando uma espada Vamos mostrar mais coisas Mais pra frente Bora aqui ver É... Falar com a nossa Companionzinha Ó... Aqui eu tenho que trocar O nome dela Pra que ela se junte A aventura, tá Eu vou colocar aqui O nome dela Como eu coloquei Da outra De Fubuki Beleza Então minha Fubukizinha Tá aqui Ela vai se chamar Fubuki E bora lá Rapaziada Ó... Nice to me I am Fubuki Ó... Fubuki delícia É bem da hora Gostei bastante Do design dela Muito da hora mesmo Aqui ela fala Que é o primeiro... É o primeiro... VMR Que ela joga, né? Primeira realidade virtual Que ela joga Bem da hora Muito... Gostei bastante De como introduzem O teu personagem Na história E no universo do Sal É muito da hora mesmo Uma coisa que eu quero falar Também a respeito Desse jogo, galera É que ele Não Tem Automático Ok? É verdadeiramente Um RPG Um MMORPG Raiz, cara Aonde tu Farma mob Aonde tu vai em dungeon Com os teus amigos Quem tava procurando Um jogo Um MMORPG Bom Um MMORPG Raiz Cara Esse jogo aqui Pelo que eu já joguei dele Ele dá surra Em qualquer MMORPG mobile Que está Para ser lançado aí Ou Que já Foi lançado Recentemente Beleza? Isso eu falo com Propriedade Pois eu pesquisei todos, né? Então eu sei do que eu tô falando Cara Tu quer um bom MMORPG Mano Vem jogar Sal, mano O sal é muito Da hora Aqui, galera No mapinho O jogo vai te mostrar Esse aqui é tudo Tutorial, tá, galera? O jogo vai te mostrar E tal O uso das habilidades O teu farm efetivo Aqui na parada E tudo mais Tu tem que Ó Da hora, né? Essa daqui É uma skill Todo mundo vai começar Com ela Uma skill muito bolada Que é Para quem usa espada Tá? Que é uma skill Do Kirito O jogo Ele vai te mostrar Aqui Um pouquinho Do combate Tudo mais Vai te mostrar Que há efetividades Em cada um Ó Que tu pode trocar Também As armas, tá? Então aqui a gente vai ter que trocar A arma Vou mostrar aqui Para vocês também Esse swift aqui É um dano Onde os teus dois personagens Vão utilizar As habilidades deles Tá? Ó Aqui eu Falando para eu usar O ataque básico Ó Tá vendo que ela ataca junto E aqui a gente carregou Através dos ataques básicos A gente carregou O switch Tá vendo que o switch aqui É a mesma habilidade Que tá aqui em cima Então vou utilizar ele aqui Ó Viu que eu utilizei A minha A minha Fubuki também Utilizou Atacou junto E eu fiz o switch Eu fiz a troca Né? Eu já fui Tipo eu vim para trás Já mirando Tentando mirar em outro Mob É isso que acontece Tá galera Outro dao swift Sai Tu também pode usar o swift Para dao pega E sair do target De um boss Bem da hora Essa paradinha de switch Aqui mano Aqui já tá mostrando Que a gente tem Opções de armas Aqui no game Tá Eu iniciei com uma espada Mas quando eu troco aqui Ó Eu tenho a minha arma Secundária Que aqui está como uma lança Beleza Deixa eu atacar aqui Ó Os ataques mudam A técnica muda Tá vendo aqui Ó Legal né Bem da hora Cara eu adorei Esse jogo Adorei o jogo Não tem nem como Eu vou pular aqui Os diálogos E aí vem aquela notícia Mano Aquela notícia Que é pesada Cara Muito muito pesada mesmo O anúncio né De que eles não podem sair do jogo Cara Isso é muito sinistro E que se eles morrerem dentro do jogo Eles morrem na vida real Cara Esse anime é muito top Muito muito top mesmo Gosto demais A primeira temporada de Sal Pra mim é a melhor que tem Mas eu ainda não vi o da Alicization né Mas eu vou dar uma olhadinha no da Alicization Mas Sem olhar o da Alicization Pra mim A primeira temporada É a mais top Tem nem como mano Ó Aqui O jogo te dá uma chance Porque Nesse momento Todo mundo fica com a sua aparência real né Então esse jogo aqui Ele te leva novamente Pra Pra customização de personagem Aonde tu pode Remodelar Todo teu personagem Tipo recriá-lo Tá Então ele te dá uma segunda chance Pra remodelar Recriar o teu personagem Da hora né Tipo como se fosse a tua A tua A tua característica real mesmo né O teu O teu molde real ali Tá Muito bom né Aqui eu não vou mexer Vou deixar assim mesmo Porque eu quero a minha Personagenzinha assim Não quero mudar ela Mas é bem da hora Mas é bem da hora isso também né Essa sacada cara Foi sensacional Ah outro detalhe também Que eu queria falar pra vocês Pra vocês É Não sei se Vocês chegaram Se Se quem baixou o game Que tal Criou o personagem Chegou a se tocar nisso Quando a gente dá o link start Lá no iniciozinho galera Quando a gente dá o link start Do game Por exemplo O meu primeiro link start Foi com a voz genérica Do jogo tá A gente chegar Link start Aí a gente Starta no game Agora que eu criei A minha personagem Coloquei a voz Que eu quero pra ela Quando eu clicar Em link start Pra iniciar o meu jogo Pra eu entrar no meu jogo Vai ser com a voz Que eu escolhi Pra minha personagem Então quem vai falar Aquele link start Vai ser a minha personagem Com a voz dela Isso também Cara Detalhes Detalhes Fazem muita diferença Cara É muito da hora Eu gostei demais Disso daqui Vários detalhezinhos Que tem nesse jogo Que são sensacionais Agora eles estão Com o molde Da vida real Deles aqui Como o Krito É na vida real Como o Klen É na vida real Tudo mais Também da hora Aqui também Ele tinha criado Uma avatar feminina Aquele maluco ali A história dessa Minazinha aqui É pesadona Pesadaça mesmo Como a Fubuki É linda Né cara Olha o Klenzinho Aqui Aqui no caso A gente vai ter Vários auxílios Durante a nossa Jornada Vários 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 mesmo Argo também Ajuda bastante Nós em vários Tutoriais Então isso é Bem legal Mas a moral do jogo Aqui Ele é um MMORPG Então entrar em dungeon Entra em dungeon Com um grupo Com os amigos E tudo mais Por mais que vocês Tenham o companion Para ajudar vocês Vai ser fundamental Que vocês entrem Com amigos Para fazer as dungeons E tudo mais Então quem quiser Jogar aí comigo Vocês já sabem Que o meu nick é Fire Emix Só chega ali E já me adiciona Lá Beleza Me manda um convite Que eu já aceito Na hora Tamo junto Galera O menu do jogo É bem simples Não tem muito Mistério Bom galera Nesse primeiro momento O que eu queria mostrar Para vocês Do jogo É isso Eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem Eu tento puxar Uma live dele Mas eu acredito Que vai travar Bastante Por causa do poderio Do meu pc Que é bem fraquinho Infelizmente Eu não tenho muito O que fazer A respeito Do meu pc Por agora Então bom galera O que eu queria mostrar Para vocês É isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E tamo junto É nóis Família live 19 horas Conto com vocês Hein